Rubrica de tecnologia nas finanças pessoais de hoje, com a presença de Nuno Ribeiro. Nuno, bem-vindo. Começamos com a apresentação. Apresenta-nos o Fire Phone. O Fire Phone foi lançado a semana passada, ou apresentado a semana passada. Tem seis funcionalidades que o vêm distinguir. Nós tínhamos falado aqui o que é que poderia Jeff Bezos apresentar. E, de facto, eu acho que ele se esforçou imenso e tem coisas que são ainda assim diferentes daquilo que os smartphones tradicionais que temos no mercado. A primeira delas é o Dynamics Perspective, que é a simulação de fotografias e de imagens em três dimensões. E, portanto, isto é relativamente novo e diferente. Algo que para mim é muito forte e aquilo que é uma arma apontada aos retalhistas tradicionais é o Firefly, que é uma aplicação integrada e um botão que integra o Fire Phone, que nós apontamos para um objeto ou para uma obra de arte e temos informação sobre o produto e podemos comprar, no caso de ele estar disponível, na Amazon. E, portanto, um reforço em cima daquilo que é o ecossistema e aquilo que é um furo ao negócio tradicional. Portanto, podemos andar no supermercado, em vez de só passar nos códigos de barra, é só tirar fotografias ou tirar imagens e fazer as compras diretamente na Amazon. Um terceiro ponto, semelhante a este Firefly, é o second screen, o x-ray, ou seja, eu estar a ouvir um programa de televisão ou ouvir uma música e, como se fosse o Shazam, que nós conhecemos, fazer a compra diretamente depois na Amazon ou a ter mais informação sobre o filme que estamos a ver com o elenco, etc. Quarto lugar, não é uma novidade, já estava disponível no Kindle, que é o Mayday, ou seja, termos acesso, assistência 24 horas e disponível para alguém nos guiar em cima daquilo que são os serviços do smartphone. Fotos ilimitadas na nuvem, na Amazon Cloud Drive, e uma oferta de Amazon Prime, portanto, no caso dos Estados Unidos, que é a entrega em dois dias com um serviço sem ser pago a parte de entrega. E ainda que sejam funcionalidades novas, até que ponto é que podem ser decisivas na escolha entre o Fire Phone ou um iPhone, por exemplo? É que estamos a falar de um preço equivalente, tendo em conta que depois, noutras funcionalidades, é claramente inferior. Estas funcionalidades são novas, ou seja, para os apaixonados, para os compradores compulsivos, se quiseres, eu acho que este é o telefone de sonho. Eu acho que o telefone é muito bom, mesmo do ponto de vista técnico, do ponto de vista da hardware, acho que houve um esforço enorme da Amazon. Mas depois falta-lhe design, ou não? Eu não achei, eu acho até que ele resolve vários problemas. Um dos que ele aponta são os problemas dos headphones, portanto, o facto de nós, quando pomos os nossos headphones nos bolsos, os cabos ficam todos enrolados. E o Jeff Bezos resolve isso com os cabos mais lisos e que não se enrolam. Portanto, eu acho que houve coisas interessantes. A qualidade pareceu-me boa, ou seja, ainda não testei o produto, mas de facto a qualidade pareceu-me muito boa face àquilo que são os smartphones tradicionais. E quais são as limitações? As limitações são diferentes. Ou seja, é perceber se este investimento que a Amazon fez de investimento de 4 anos de trabalho para desenvolver um smartphone hardware e software, se vão ter sucesso ou não vão ter sucesso. No mercado de smartphones que já está praticamente saturado? Está saturado e tomado num duopólio, se quiseres, entre a Apple e a Samsung, com a Google por outro lado. E, portanto, é um mercado muito tapado. Nós já tivemos vários players neste mercado. E, de facto, cada vez, por cada ano que passa, é cada vez mais difícil um player novo conseguir entrar. Eu acho que a Amazon terá muitas dificuldades. Não que o dispositivo não seja bom, não que não tenha algumas funcionalidades inovadoras, mas porque aquilo que tu referes que é o ecossistema de uma Apple, por exemplo, que vai sair já a seguir com o novo iPhone 6, com o novo iOS 8, com as connected devices, com as connected TVs, vai ser, de facto, o agregador para manter as pessoas dentro do seu ecossistema. E, portanto, esta é a grande dúvida saber disto. A UBS fez uma análise e chegou à conclusão que, possivelmente, a Amazon vai perder cerca de 300 milhões de dólares este ano com o Amazon Firefox, Fire Phone, e com 562 milhões no próximo ano. E, portanto, de facto, é um investimento muito duro para o Jeff Bezos. Podemos comparar com o smartphone do Facebook e com o investimento do Facebook Home? São coisas completamente diferentes. Ou seja, o Facebook Home foi um investimento em software e na personalização de uma aplicação. Aqui estamos a falar de um investimento de hardware e distribuição. E, portanto, é a mesma coisa quando nós olhamos para uma omelete de fiambre. A galinha esteve envolvida e o porco esteve comprometido. E, portanto, de facto, aqui a Amazon foi o porco que está completamente comprometido e o Facebook a galinha que deu o ovo apenas. Nuno, muito obrigada. Fica por aqui a rubrica de finanças pessoais. Hoje falámos de tecnologia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.